Exatamente, inclusive nós, a respeito da morte de Kenar, que morreu aos 63 anos, estava lutando contra um câncer na garganta e em entrevista ao Bartolomeu Almeida, o irmão dele, o Kleber Montezuma, falou como é que será toda a cremação do corpo, onde ficarão as cinzas, obedecendo e respeitando a vontade do Kenar em vida. Vamos acompanhar. Kenar sempre foi uma pessoa muito generosa, em todos os aspectos. Com os irmãos, com os filhos, com os amigos, ele sempre foi uma pessoa alegre e que ele sempre compartilhava a inteligência, o que ele tinha, a capacidade dele de fazer as coisas, ele compartilhava com todos. Então, uma pessoa da maior grandeza, enquanto ser humano. O Kenar tem uma importância muito grande para a intelectualidade do Piauí, de Teresina e do Piauí. O Kenar foi uma das pessoas que ajudou a criar o Salão Internacional do Humor, que aconteceu durante muitos anos em Teresina e trouxe muitos nomes famosos do Brasil, como Ziraldo e tantos outros cartunistas e chargistas. Aqui para Teresina, anualmente, esse povo vinha para cá, levou o nome do Piauí, portanto, para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil. Ele, enfim, para o Brasil como um todo, tornou o Piauí conhecido do ponto de vista cultural, com esse Salão Internacional do Humor. Então, assim, ele tem uma importância muito grande para a intelectualidade, para a cultura do Piauí, para as letras. E ele deixa uma saudade imensa para todos, porque a alegria dele era contagiante. No último dia, eu não estava aqui, porque eu fui a Tutóia, fui lá na casa dele em Tutóia, tinha umas coisas para resolver lá. E aí, na volta, ontem na volta, 4 horas da tarde, eu estava passando por Piracuruga, já voltando para Teresina, quando saiu a informação de que ele havia... havia feito a passagem, mas ele era espírita. Então, para ele lidar com essa passagem, como os espíritas têm essa doutrina e tudo mais, para ele é uma coisa absolutamente normal. Quer dizer, ele fez a passagem, ele está muito bem agora, ele está muito melhor agora, porque aquelas dores, aquele sofrimento, deixaram de existir, ficaram aqui. Professor, agora sobre o velório dele. Ele dizia, olha, está tudo preparado, eu boto meu corpo dentro de um barco, e coloque para a Ilha Quenardiana, como ele dizia, e jogue uma flecha, aquelas flechas dos Vinkings, que tinham uma tocha de fogo na ponta da flecha, e aí segue em frente. Então, isso aí gerou essa ideia de fazer a cremação, provavelmente amanhã pela manhã, 10, 11 horas da manhã, ainda precisa confirmar. E nós vamos depois levar as cinzas dele para colocar no mar de Itutóia, na ilha Quenardiana. Fica lá, como ele queria, para sempre. Nossa homenagem também ao Quenard, pela morte, morreu o Quenard cruel, mas ficou um trabalho, ficou um legado, ficou um serviço prestado ao jornalismo. Não há dúvida, é um nome importante do jornalismo piauiense ao longo dos anos. Dídimo, quero agradecer a você, obrigado. Só para confirmar, o jogo do Parnaíba é amanhã mesmo, sabe? Amanhã mesmo, né? Mudança de data. Então, amanhã à tarde, o jogo do Parnaíba com o Atlético Cearense em Horizonte do Ceará. Então, dia 13 joga o Parnaíba, dia 14 jogam Fluminense e Autos. Obrigado, Dídimo. Tchau. Um grande abraço, Dídimo de Castro.